Música Bom dia Bom dia A gente acaba de descobrir, eu acho Não, a gente ainda não descobriu Não, mas tá quase descoberto Tá vendo ali? Quase sem acoberto A gente acha que era pra vir com a camisa do desafio Desculpa, a gente não sabia Mas será que é? Vamos falar com o Zolino Não, não vamos perguntar Não vamos perguntar Vamos lá pro fundão, vamos largar no fundão Que vai ser o desafio das ferras pra você Sensacional, né? Pesado Superação Aventura Qualidade de vida Vai ter subida Agora é a largada dos 40 São 80 quilômetros Vai pro 40 hoje E 40 amanhã E a galera dos 40 Larga primeiro Largada do primeiro dia Subi, 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 subi Mas é uma turmiza só É, é uma só Não, não vai ter subida Não, não vai ter subida Não vai ter subida Não vai ter subida Vamos que vamos A avó tem que levar na mão Na mão Agora a gente vai tomar um banho Delícia Estamos na selva amazônica Ai, que eu caí de peito agora Comprei um belo terreno Uma localização muito boa Olha lá Olha esse desafio Tomei, iletra Transcrição e Legendas Pedro Negri Depois de tanta chuva na noite, chegaram à conclusão que está um sabão e que não tem segurança nenhuma para fazer a prova. Taptaram uma prova aqui em cima, vão ser 25 km. É uma mesa, fica no sofá. Transcrição e Legendas Pedro Negri